Olá meus amigos, minhas amigas, a todos vocês que tem aí nos acompanhado pelo nosso canal Sueli Douglas Aguiar Satisfação, tá? De coração mesmo, graças a Deus, o louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que tem aí nos acompanhado, tá bom? Um prestigiado aí com a sua audiência, vocês que tem se inscrevido aí no nosso canal, olha, de todo o coração O meu muito obrigado, tá? Obrigado pelo momento que vocês dispõem para estarem aí acompanhando as nossas publicações, tá galera? Então, eu estou passando, pessoal, para mostrar para vocês hoje aqui, essa frutinha chamada aqui, né? É, popularmente como a arueira, né? É, cujo nome científico conhecido como pimenta rosa, tá pessoal? Aí uma planta, uma frutinha, né? Muito apreciada pelos pássaros, né pessoal? É, e também aí apreciada pela nossa, por... É, por nós, né? Pelos seres humanos, né pessoal? Haja vista que é uma planta muito, muito legal aí para... Muito legal aí para ser usado na culinária, né? Dá um toque todo especial naquele prato, né? Então aí, eu estou mostrando aqui para vocês, tá pessoal? É a arueira, tá? A pimenta rosa, tá pessoal? É, quando ela estiver madura, que ela vai estar, todas elas, ó, a maioria Vai estar desse jeito aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo captar aqui para vocês, pessoal, ó Ó, a maioria vai estar vermelhinha, bem vermelhinha mesmo É... Aí ela vai estar pronta para ser colhida, tá bom pessoal? Ó, olha aí, olha que lindo, ó Essa é a arueira, tá bom pessoal? A pimenta rosa Ó, está quase a ponto de ser extraído, né? Temos bastante, né? Nós temos bastante por aqui, ó Ó Essa é uma árvore, né? Frondosa, né? É... Ó Com bastante, bastante frutos, tá pessoal? Então dá para nós colher um pouco E deixarmos um pouco para os pássaros, tá? Então a gente colhe aí, a gente faz aí a... A desidratação dessas... Dessa espécime, né? Dessas frutinhas E tem aí como um produto nosso também, tá pessoal? Então eu quero agradecer a todos vocês, tá bom? E aguarde, tá pessoal? Que eu vou mostrar para vocês, se Deus quiser É... Esta árvore toda vermelhinha, tá? Se Deus quiser Que os passários deixem também, né? Obrigado pessoal Deus abençoe a todos, tá? Em nome do Senhor Jesus A minha gratidão de todo o coração É... So... Tchau